Morre a ator Louie Rankin em acidente de carro, no Canadá segundo o TMZ. Ainda não há detalhes sobre como teria ocorrido a situação. O que se sabe, até então, é que estavam envolvidos, além do carro do artista, um outro veículo e um caminhão de transporte. O ator, dançarino e cantor de reggae Louie Rankin morreu na noite da última segunda-feira, 30, em um acidente de carro em Ontario, no Canadá. Segundo o TMZ, ainda não há detalhes sobre como teria ocorrido a situação. O que se sabe, até então, é que estavam envolvidos, além do carro do artista, um outro veículo e um caminhão de transporte. Louie Rankin ficou conhecido após ganhar um Grammy, em 1992, com sua música Tipewitter. Posteriormente, em 1998, ele também ficou sob os holofotes quando interpretou Ox, no filme Belly. Na produção, ele ficou muito amigo do raperia Tonaz. Após as filmagens, eles se reuniram em uma participação especial para um clipe de DJ Khaled, para a música Nesal Bundone. Você está com medo, porque você está bom? Hold on, hold on, hold on. Você vem de minha casa, não você nunca me traz medo de me. Você está olhando para o topo de rascada, Jamaican, na Unidade da América do União Europeia. Eu runo, eu mato por nada, e eu faço um dinheiro para o negócio. Não me traz isso para mim. Agora, você ouve? Não me traz isso para mim. Não me traz isso para mim.